oi gente bom dia tudo bom com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal eu acho que vai ficar um pouquinho com vento aqui mas eu vou ter que gravar assim mesmo porque eu não trouxe microfone para anexar no celular então me desculpem tá vou tentar tampar aqui o local do microfone do celular vamos ver se fica pelo menos diminui um pouco o vento bom como vocês viram no último vídeo eu estava ali dentro do autocarro e hoje então estou aqui em Nazaré que é onde tem aqui as ondas mais altas de Portugal que vem surfistas do mundo todo aqui para fazer então para praticar o surf e com aquelas ondas fantásticas é claro que hoje o mar está bem calmo não vão ter aí as ondas que eu gostaria de ver que são ondas aí até 30 metros de altura mas só essa praia fantástica aqui já valeu a pena ter vindo dá uma hora mais ou menos ali de Caldas da Rainha eu vim então com o autocarro eu paguei acho que 2,75 se não me engano aí o valor da passagem e vou fazer aqui então os vlogs para vocês para vocês conhecerem aqui um pouquinho então de Nazaré que é uma praia maravilhosa então bora lá comigo conhecer Nazaré aqui em Portugal E aí 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 Gente, agora olha, eu estou caminhando, eu vou lá pegar um elevador que sobe no sítio de Nazaré Que é dali que a gente avista, então as ondas, como eu disse hoje não tem ondas Mas eu vou subir lá para conhecer o local e vou fazer as imagens para vocês Então a gente vai subir lá naquele elevador e subir então no sítio de Nazaré Então bora lá comigo subir então o elevador que é que fala ascensor para então no sítio de Nazaré Bora lá? Tchau 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 de Nazaré Gente, já estou então aqui dentro do elevador Na verdade ele é como o nosso funicular lá de Viseu Só que ele é um pouco maior E ele faz então esse percurso até lá em cima Ele faz de costas E eu acho que na volta a gente pega de frente Mas eu vou filmar pra vocês do mesmo jeito Aqui a subida Que é muito alta, dá até meio que um nervosinho De estar subindo aqui Mas é bem legal, então bora lá que nós vamos filmar Música Música E agora eu estou saindo aqui então Do local onde a gente pega o ascensor Vou dar uma olhada aqui Como é que a gente faz pra ir então naquele Naquele lugar que a gente Vê então as ondas Então bora lá que ainda tem coisa pra filmar aqui em cima Fantásticas, bora lá? Música 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 Gente, já cheguei aqui então no Miradouro Aqui que dá pra ver todinha a extensão ali do mar Fantástico local As imagens vão ficar um pouco escuras Porque já é horário mais ou menos de meio dia Então o sol está bem afino Então realmente não tem um local que eu fique Que possa aí ter uma claridade legal pra estar filmando Então eu peço desculpas Porque a imagem realmente vai ficar um pouco escura Dessas que eu estou falando com vocês Mas as imagens que eu vou fazer então aqui da região Vou fazer com a outra câmera Vai ficar melhor Então bom, espero então que vocês estejam gostando Aqui do nosso passeio em Nazaré E bora lá filmar ainda mais coisas aqui Música 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 Gente, olha aqui nessa parte de cima Nós também temos aqui o Santuário Nossa Senhora de Nazaré Uma igreja muito bonita também Vou dar uma passada ali dentro E vou filmar algumas coisas pra vocês lá de dentro Então bora lá conhecer então o Santuário Nossa Senhora de Nazaré Música 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 Olha gente, segundo aqui a placa está falando Que são as maiores ondas do mundo O moço tinha falado pra mim que eram as maiores ondas de Portugal Mas não é não, são Então as maiores ondas do mundo que se encontram aqui em Nazaré E que vem aí surfistas do mundo todo pra competições então Música 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 Gente, vocês vejam que não tem explicação aí pra tanta beleza que nós temos nesse planeta, não é verdade? Então é só mesmo aí vou finalizar o vlog de hoje aqui com essa Essa infinitude de beleza aqui que nós temos Que Deus nos deixou aqui pra vivenciar e pra apreciar E por aí a gente vê porque que os portugueses tem tanto orgulho do país que eles tem Porque além da beleza natural tem todo um cuidado com essa beleza Todo um cuidado aí com as coisas de preservação do ambiente Então é fantástico Então vou deixar aqui vocês então com o resto das imagens que eu vou fazer aqui em Nazaré Se você gostou do vídeo então não esquece aqui de deixar um like pra fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E eu te aguardo aí em mais um vlog aqui ainda em Leiria Ou aqui em Nazaré ou outras cidades que eu venha passear Vou filmar pra vocês Então eu deixo um grande abraço aqui de Nazaré Com essa paisagem fantástica E espero vocês aí no próximo vídeo Tchau 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 Tchau